11h57, vamos lá que o programa da comunidade segue em frente e traz informações da comunidade. A denúncia hoje da comunidade vem lá do Valparaíso, problema de infraestrutura, toda aquela problemática que a gente é acostumado a ver aqui na tela do programa, infelizmente. O Bruno Fonseca foi lá conferir direitinho a denúncia dos moradores do Valparaíso e é ele quem traz o detalhe na tela para você ter do outro lado. Bruno? Olá Márcia, nós estamos aqui no Valparaíso, na Rua da Glória e hoje a gente veio conhecer uma telespectadora assídua aqui do programa da comunidade. Daqui a pouco a gente também vai falar um pouco sobre aqui a Rua da Glória, viu Márcia? A gente vai entrar e vamos lá, nesse momento eles devem estar assistindo o programa da comunidade. Olha só, muita criança, olha só aqui ó, como é bonita a visão. Olha aí Márcia, mora bem a Kézia aqui no Valparaíso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos conhecer. Oi Kézia, tudo bem? Tu mora aqui nessa mansão? É, aqui mesmo, pode entrar. Vamos entrar aqui, com licença. Como é que é o nome do seu esposo? Adelson. Tudo bem Adelson? Sim. Vamos sentar aqui um pouquinho e conversar, vocês são telespectadores do programa da comunidade, todos os dias assistem? Todos os dias estamos ligados no TV em Tempo. Todo dia? Todo dia. Acompanham aí os nossos noticiários? Sim, 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 é muito bom, muito bom mesmo. Agora, Kézia, você mora num local muito bacana, viu? Você gostou? Mas, aqui é um sítio, o que é isso? É um sítio, né? Bom, ventilado, de jeito como você tá vendo aí, né? Bem tranquilo mesmo. Aí a gente chegou na hora do almoço aqui na tua casa. Foi, bem na hora que eu estava preparando o meu almoço. Daqui a pouco a gente vai almoçar, viu Márcia? Olha só. Mas, eu vim lá de fora e vi uma situação que vocês enfrentam. Há quanto tempo você mora aqui? Eu moro aqui há 10 anos. 10 anos e sempre... A mesma coisa. A gente vai agora, nesse momento, voltar lá pra rua. Vamos lá, Kézia? Eu queria ficar muito aqui nessa tua casa, vendo o programa da comunidade, mas tem que trabalhar e tem que mostrar o problema real, né? Vamos aqui, nas imagens de Rúdiva em Lima, a gente vai mostrar agora esse almoço preparado aqui. Olha aí, Márcia. Eu vou comer daqui a pouco esse bife aqui. Alô, seu Zé, vamos comer. Olha aí, ó. Tá tudo aí, ó. Tá tudo preparado pra vocês. E tem muita criançada aqui, né? Tem, tem. Mas só tem dois filhos, né? Tem, o Loan e a Esté, que tá ali. A Esté tá pra ali, ó, brincando. Aí, esse outro pessoal aqui... Essa outra criançada aqui são amigos? São, filhos dos meus pastores. E aqui são tudo vizinhos. E agora a gente vai lá fora mostrar o problema real. Aqui, da comunidade do Valparaíso, na Rua da Glória. Porque, acredite, de glória não tem nada. Vamos lá. Tá vendo aí, Márcia? Isso aqui não é um buraco. É uma cratera onde a Kézia convive com isso há mais de 10 anos, né, Kézia? É isso mesmo. Estamos nessa situação há muitos anos, abandonado mesmo. Como toda a cidade de Manaus tá, né? Mas aqui é mais uma rua que você tá vendo desse jeito aí. Abandonado, aparecendo as encanações. Dessa forma que você está vendo aí. Olha só, Márcia. Segundo os moradores, na Prefeitura, na Secretaria de Infraestrutura, consta que esta rua está totalmente pronta. Isso mesmo. Consta que está pronta, no papel, mas, na verdade, é como você está vendo. Não está nada pronto. A Rua da Glória, ela é extensa, viu, Márcia? Ela começa e, realmente, lá no começo dela, ela é bem estruturada. Mas, de uma metade pra cá, olha aí a situação. Aqui é, realmente, muito perigoso, até pras próprias crianças que estão aí brincando, ó. Tem que tomar muito cuidado pra não cair, pra não... Já teve algum caso perigoso que aconteceu aqui? Não, no momento não. Ainda não, né? Mas só que quando chove, irmão, aqui fica muito horrível. Aqui, se cai uma criança dessa aqui nesse buraco, é morte, entendeu? É morte. Então, nós já estamos lutando com isso já faz muitos anos, como minha esposa falou, há 10 anos. Isso é promessa. A gente vai conhecer aqui um senhor que precisou fazer essa ponte, essa ligação até a casa dele. Ele não, né? Quem foi que fez? Foi a esposa dele. Vamos lá, Rúdia? Vamos até a casa desse outro senhor? Pera aí, rapidinho. Aí, vamos lá. É meio perigoso também, porque é uma ponte, né? E uma ponte improvisada sempre tem seus problemas. Olha aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aí. Tá aí, ó. A gente vai chegar aqui na casa desse senhor, que ele é cadeirante. Como é que é seu nome? João Manuel. João? Manuel. Seu João, a sua esposa precisou fazer essa ponte pro senhor poder sair de casa. E realmente é complicado pro senhor que precisa, né? Sair, né? Pra ir ao médico. Como é que é? Rapaz, tem que me levar no braço, me carregar e me levar no braço. E por aí. Ela aí. Tudo bem? Como é que é seu nome? Marlúcia. Dona Marlúcia, como é conviver com esse problema, principalmente com o seu esposo? Ixi, é muito dificoso aqui pra ele sair, pra ele ir pro banco. É preciso o rapaz ali carregar, o meu menino. Aí vem candidato, chega aqui, olha, a rua vai sair e nós fica esperando e todo o tempo esses buracos. E quando chove, a água desce demais e é perigoso pras crianças. Olha, a gente tá realmente mostrando aqui a situação real aqui da Rua da Glória, no Valparaíso, Márcia. Esses são os problemas. Aqui não entra carro de lixo, muito menos ambulância e principalmente a segurança, no caso, policiamento, né Márcia? Então, são com essas imagens que a gente termina a nossa reportagem aqui, Márcia. Mas a gente pede aí, né, pras autoridades competentes virem até aqui na Rua da Glória, aqui no Valparaíso, na zona leste da capital, pra que possam solucionar os problemas desses moradores. Agora, Rude, chegou a hora de almoçar, né? Chegou a hora de almoçar. Mesmo com esse problema, a gente vai almoçar aqui na Casa da Queza. Obrigado por nos receber. Nada. Foi bom você estar vindo aqui. Muito obrigada mesmo. Vamos almoçar então, né, Kadeira? Tchau, Márcia. Volto com você no estúdio, mas preocupado com essa situação aqui, porque realmente é muito grave. Volto com você. Olha, cara, que abusado, né? Foi lá comer o bife acebolado da moradora. A moradora chama o caboclo pra poder fazer a denúncia lá da infraestrutura. Ele vai lá e almoça na casa. Viu o menino agarrado no prato? Ele virou pro menino e falou, deixa eu ver que esse prato menino não quis nem largar o prato agarrado no prato. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif informou que o problema, que é um problema de urbanização com necessidade de serviços dos mais completos, né? Terraplanagem, que já foi inclusive avaliado pelo setor responsável pra que seja inserida na programação de obras. Então, todo esse trabalho aí de terraplanagem vai ser, já foi avaliado e vai ser incluído na programação, porque realmente não é fácil pra poder corrigir essa rua. Tem que fazer toda uma rede de esgoto, tem que arrumar a estrutura pra poder largar o cimento em cima e o asfalto em cima e não é fácil fazer tudo isso. A gente vê que toda a encanação aí tá exposta, né? A gente viu que essa parte de barro aí toda já foi perdida com chuvas e com água que deve ter batido aí e uma ponte precária. Essa ponte é uma escada derrubada, né? É mais ou menos isso, porque tá mais pra escada do que pra ponte. A gente espera a providência imediata ou o mais rápido possível pra dar semif pra poder atender com dignidade essas pessoas que moram no Valparaíso. 12 e 5. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu tenho o dico aqui na tela do programa pra você. Vem cá comigo, vem. Gente, vê só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômega 3 são iguais. Esquece isso aqui. Eu te recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O médico me indicou o ômega 3. Comprei o primeiro que me ofereceram, mas não surtiu efeito nenhum. Então, eu vi o ômega 3 da Divicon Pharma pela TV e me interessei muito pela qualidade do produto. Troquei e percebi melhoras na minha saúde. Ômega 3 da Divicon é melhor mesmo. Viu aí? Só o ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais. Por isso, ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exige a ômega 3 da Divicon Pharma. O verdadeiro ômega 3. 12 horas e 6 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem premiação hoje das cestas ótimo, uma super cesta prata com açúcar, farinha, farinha amarela e farinha branca, viu? Porque cesta que não tem farinha amarela, não sei não, viu? Mas aqui na cesta ótimo tem goiabada, azeite, tudo isso para você que é telespectador do programa da comunidade e que está ligando desde ontem. Quem está ligando hoje, quem ligou ontem, também está participando do nosso agora premiado de hoje, que é essa cesta ótimo prata. Então, o que você vai dizer quando eu disser alô? Você vai dizer o quê? Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Para poder fazer a encomenda da cesta ótimo no interior, na capital, você pode ligar para o 991-880321. 991-880321. Atenção você que está no interior do estado, nos mais de 30 municípios que já recebem o sinal da TV em tempo, vamos dar uma melhorada nessa renda aí, vendendo as cestas ótimo. E aqui na capital, eles entregam em qualquer lugar, em qualquer endereço, para você sem cobrar nada por isso. 12 horas e 8 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai voltar de novo lá para Parintins, onde ele vai, o Tadeu de Souza vai trazer para a gente as informações dos cuidados e da fiscalização da marinha com esses transportes, com transporte fluvial, já que a maioria das pessoas que está indo lá para Parintins, essas pessoas estão indo de barco. Então é preciso ter cuidado com a superlotação, com o número suficiente de coletes de salva-vida, com os cuidados das leis marítimas. E o Tadeu de Souza vai trazer para a gente essas informações aqui na tela. Tadeu, conta para a gente como é que está a fiscalização da marinha. Olha, a fiscalização precisa, vai ser muito rigorosa aqui, mas eu quero chamar a atenção do visitante, você que está aí se preparando para vir para Parintins, apoiar uma embarcação para vir para Parintins, está aqui comigo o comandante Marcelo Barros, e ele chama a atenção para o seguinte, quando você entrar na embarcação, você tem que olhar isso aqui, esse é um passe, se a embarcação não tiver isso, não venha porque você vai ser, a embarcação vai ser apreendida e você vai voltar e vai ter prejuízo, não é isso mesmo comandante? Exato, bom dia Tadeu, exatamente isso, o passageiro que estiver vindo para Manaus, verifique se a embarcação possui o passe, se não estiver, não insista, porque quando chegar no encontro das águas, a marinha está com a fiscalização lá bem intensa, a embarcação retornará para Manaus. Comandante, como está aqui no entorno da ilha a fiscalização? Nós estamos fiscalizando aqui de uma forma bastante intensa, estou com um patrulha aqui, um navio patrulha Amapá, está nos apoiando e com as lanchas da marinha, da agência, nós estamos fiscalizando aqui. Quantos homens da marinha estão envolvidos na operação Parintins? Com a chegada hoje de mais um navio patrulha que está previsto para chegar às 20 horas, vamos totalizar 400 pessoas, em torno de 400 militares e duas aeronaves. Fuzileiros navais também? 30 fuzileiros navais estão nos apoiando aqui para a segurança, inclusive para a inspeção naval. Muito obrigado ao comandante Marcelo Barros, que é o agente da Capitania dos Portos aqui em Parintins. Logo mais às 17 horas, acontece uma reunião da comissão organizadora do Festival Folclórico de Parintins. Eles vão apresentar os jurados do Festival Folclórico. Os jurados chegaram ontem a Parintins, são pessoas que já julgaram o Festival Folclórico, já estiveram em Parintins, já conhecem a nossa festa e vão ser apresentados aqui na sala de imprensa do Bombódromo para a imprensa que está cobrido aqui, o Festival Folclórico de Parintins. Uma outra situação também, há muita pressão de droga. Então quem está pensando vindo aí de Manaus vender droga, não venha porque vai ficar preso. A polícia está tanto no aeroporto quanto nos portos da cidade, porque aqui é uma ilha, tem vários portos. A fiscalização policial está sendo muito intensa. Também, é claro, contando com o apoio de uma unidade da Polícia Federal. No aeroporto já está inclusive os cães, farejadores, para evitar qualquer entrada. Ontem mesmo, três pessoas foram presas aqui, cortando drogas no corpo. Estavam com drogas na perna, drogas por baixo da camisa e acabaram sendo presas, já estão a caminho da unidade prisional de Parintins. Hoje pela manhã, a Polícia Militar realizou uma vistoria no presídio, aprendeu alguns estoques, aprendeu armas e também já houve uma reunião com a direção da unidade prisional para evitar situações como essa. A ilha está esperando você, visitante, que vem brincar o festival, que vem torcer por garantia de caprichoso e a disputa começa amanhã. Hoje tem a festa dos visitantes com a cantora, uma atração nacional, a Nayara, né? A Nayara Azevedo é a atração nacional da festa dos visitantes aqui na ilha Tupi da Barana. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, que está lá fazendo um trabalho intensivo para poder atualizar todas essas informações sobre os últimos acontecimentos na ilha de Parintins, que vai bombar nesse fim de semana. Hoje começa a festa lá com a festa dos visitantes e amanhã começam as apresentações do Festival Folclórico de Parintins com a apresentação dos bois bombás, garantido e caprichoso. São 12 horas e 12 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já, não é daí não. Mais feliz do que brincar no garantido, esse boi... A gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, mas é rapidinho, mas é rapidinho.